Eu não sei, eu tava pensando que talvez a gente podia sumir e buscar um lugar pra ficar É que eu não sei, eu tava pensando que talvez a gente podia sumir e buscar um lugar pra ficar Você me fala que eu já fui Ana Capricorniana, que fui Ana Ju, olha Natasha do Capitão É sobrenatural o que a gente criou, o que não se explicava hoje chamamos de amor